E aí, beleza? Aqui, agora sou o Mateus, mas só que o meu nome lá não tá, é meu, Francisco, tá me desculpem aí, é, porque qual foi o nome que foi o papai, é, tá bom, ele botou os acessos dele, dele, tá, e, galera. Bom, o vídeo de hoje, a gente vai dentro de umas caixinhas e juntar caixas para ver se a gente, porque a gente está em busca do nosso querido leão. É, porque, deixa eu botar aqui mais, elas foram salva, salva de lâminas contra os seus superímenos, bambum e fumaça, que deixam temporariamente invisível. Temporariamente, horariamente. Então, valeu esse. Então, vamos aqui ver os busca do leão, porque eu estou assistindo um pouco. Galera, eu vou aqui botar o botão. Vou pegar aqui, olha. Não, não, eu vou, eu vou aqui de, vou, vou no show, eu vou no showdown. No showdown. Desculpe, eu estou assistindo de novo. É, agora, desculpe, eu estou assistindo de novo. Matar muitos brawlers aqui, é, gente, eu trouxe outra caixa, né? Estamos aqui. A gente vai tentar ganhar aqui, né? Desse modo showdown. Tá, galera? É, só pra avisar mesmo. É, deixa eu ver um jeito disso, mas, mais duas, eu volto. Acabei morrendo aqui, mas eu vou morrer mais uma vez. Antes, antes, um troféu. Vou aqui mais uma vez. É, desculpei, porque eu sou zoadinho. Caraca, mano, já tem o Brawley aqui. Caraca, vamos ajudar ele. Bora pedir timinho. Sim, ó, timinho, timinho. Caraca, mano, o cara ainda quer timinho. É, só que os caras são... Aqui em Brasil, também, os caras são zé moitinha. São zé moita toda hora que a gente, toda hora que a gente atira. Na hora da partida, eu atirei. Quando eu comecei a jogar balustral, eu atirei aqui nessa moita bem aqui. Já, já, porque aqui tinha um Brawley. Um Brawley bem escondido. Era o Bo. Não, não era meu Bo, tá bom? Era dois caras, um Tic e outro de... Ai, mano, 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 eu vou morrer. Morri. Quando te falei que os caras são zé moita. Perdemos um troféu de novo. Estou perdendo muito troféu. Galera, a gente vai tentar não se trometer com atirar em pessoas. E só no modo combate. Só quando acontecer combate que eu mato pessoas. É, mano, não, 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 já vem um pouco ali, mano. Não, já vem um pouco ali. Tinha que ser um pouco, mano. Tinha que ser. Mas o porco é meio fraco, tá? Só vou lá avisando que o porco é fraco mesmo. Caraca, mano, tinha que ser outro porco. Mas eu falei pra vocês. O porco é fraco. É, esse bozinho aqui. Mas o porco, ele segura. Então, ele é meio forte e muito fraco. Tá? Porque eu vou lá avisando pra vocês aqui. A primeira dica do Brawl Stars. Segunda dica do Brawl Stars. É o... Barlet. O Barlet. Quando a gente cria no Amistoso. A gente joga uma garrafa dele. Ele recupera as vidas. Isso é outra secundária. A secundária coisa que eu tô falando aqui no Brawl Stars. Segunda coisa. Olha muito bem nas coisas aqui onde você está. Se você... Ai, mano. Morreu aqui. Vou morrer. Eu vou morrer. Morri. Quinto lugar. Um troféu. Três. Mano, parabéns. Galera. Se eu vencer com uma paixão. Mais uma. Se eu ganhar mais nove com... Se eu ganhar mais sete com bobo. Merece dois mil likes. Tá bom? Ou se der mais... Mais um. Pode ser também dez likes. Tá bom? Se eu não ganhar. Eu vou ter que ir até... Até ganhar um troféu pra vocês deixarem o like. Tá? É. Já vem um bobo aqui. Bora pedir amizade. 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 Ihuuu. Amizade. Vamos quebrar aqui pra ele. Eita. Quebrar aqui. Olha lá. Pega. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Para ele. Nho, 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 nho. Me pega por favor. Isso. Bozinho. Eita. 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 O que você quer? Seis troféis, isso merece, isso merece, sabe quantos likes, 100 mil likes, tá, isso merece 100 mil likes, 100 mil mesmo, 100 mil. Agora mais uma vez. We must fight for peace. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora agora a gente vai de Barley 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 A gente vai de Barley